Olá pessoal do canal do YouTube, tudo bem com vocês? Quem comigo está tudo bem, graças a Deus. Eu vou passar uma roupa aqui, vou fazer um vídeo passando uma roupa hoje, que é o uniforme do meu filho que vai trabalhar. Aí eu vou passar essas roupas aqui, uma espécie de roupa que eu lavei ontem. Hoje eu saí, acabei de chegar, fui dar um passeio na casa da minha prima, aí eu vou passar essas peças de roupa. É isso né pessoal, nem de domingo a gente não para, a gente tem que trabalhar para fazer alguma coisa. Amanhã eu vou trabalhar. Se você estiver gostando do vídeo aí pessoal, você dá um joinha aí, meu, poder ver o canal, poder crescer. Vai um abraço para a Lucilene, me parece que é Lucine, ou é Lucilene, me parece que ela assiste meus vídeos, eu assisto os vídeos dela também. Quer dizer para ela que eu assisto bastante os vídeos dela, gosto muito. Um beijo para ela. Fechei a porta. A porta aqui, por causa do barulho que meu marido está assistindo o jogo. Nossa. O que que foi? O que ele está batendo aí, Mário? Você, Mário? Está com medo de foguete, Mário? Deita aí, deita. Mário, fecha a porta. Eu tenho um cachorrinho, ele tem medo de foguete. Agora, eu estava batendo aqui na porta para entrar. Mó de medo de foguete, né Mário? Cadê o seu, Mário? Mário? Está aí. Fica aqui, mamãe está protegendo-se aqui, tá? Está com medo de foguete, Mário? Se alguém gostar dos meus vídeos, pessoal, dá um joinha aí, tá bom? Para o meu vídeo poder crescer. Joinha, curte, comenta. Tchau, 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 tchau. Hoje, eu fui lá na casa da minha prima. Ela me pediu para ir lá hoje, para fazer uns biscoitinhos de queijo, pão de queijo para ela. Porque ela não sabe fazer pão de queijo, ela não acerta fazer. Ela não é só a múl, para mim, doi lá. Boa dia, eu sou eu, agora, o queijo pra você, na sua vez. Então, vamos lá. 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 Beijo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.